Inscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Você acredita que eu perdi uma emenda de 50 mil lá no governo passado? Presidente, se informa o recebimento das seguintes correspondentes. Oficio do Sr. Juliano Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, Fície do Coronel BM Edgar Esteve da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militários, em resposta a requerimento deste parlamentar, informando que está sendo analisada a promoção por ato de bravura do soldado André Alves Matias. Oficio do General Mário Luz de Araújo, secretário de Justiça e Segurança Pública, em resposta a requerimento desta comissão, informando que houve 308 contratações de agentes penitenciários. Oficio do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional. Um segundo ofício em resposta a requerimento, informando que a Central Única de Flagrantes já foi tema de debate em audiência, inclusive com a manifestação favorável do Sr. Chefe da Polícia Civil e Superintendente de Investigação. Tem pleno interesse na realização desta unificação. Mas eu não estou pedindo isso aqui. Ofício da Sra. Júlia Santana, secretária de Estado de Educação. Oficio do Sr. Fabrício José Pinto, promotor, coordenador do Calcrim, exercício, publicado no Jardim Legislativo, informando as notas tecgráficas, acompanhado de pedido de providência. Essa presidência voca para ser relatorida o projeto de lei 1.460 em primeiro turno. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos 3.197, autoridade do deputado professor Enelil, e 3.201, de 2019, do deputado Bruno Engler. Em votação, os requerimentos dos deputados com a própria permanência nos encontros. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos, o deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Sou sobrado, sou coronel, não é isso? Não, mas é o ser efetivo. Não, ser efetivo. Eu sou mais velho que o coronel? É mais velho. E é mais velho também. É mais velho. Assumindo o comando dos trabalhos, Coloco em votação os requerimentos nos 3.195 e 3.196, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, ambos em turno único em votação dos requerimentos. Cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues, e retomando ainda, coloco em votação o requerimento 3.366, de 2019, em turno único. Requer seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência em 21 de 10 de 2019, em Araçuaí, que resultou na apreensão de sete armas de fogo e várias munições. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições da Comissão. Passa a presença do trabalho do deputado João Leite para a apresentação e requerimento de minha autoria. Tenho a palavra a vossa senhora. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar e Minas Gerais para pedir providências para determinar a convocação dos candidatos excedentes do concurso interno CFS, ano 2019. Segundo requerimento, seja encaminhado ao delegado Cleveson Rezende, diretor do Departamento de Trânsito, pedindo informações sobre a portaria 1911-2019, especificamente quanto ao procedimento para vistoria de identificação veicular, uma vez que encaminhar diversas mensagens a essa comissão, notificando o suposto tratamento diferenciado entre despachantes e concessionária. São os dois requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado.